Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo de comprinha de maquiagem que eu fiz pela internet e eu vim mostrar pra vocês o que vocês acham e dar a minha opinião sobre os sites que eu comprei. Pra falar a verdade, eu comprei só batons, ainda não comprei nada de maquiagem, mas vale a pena o vídeo porque tem cores lindas e eu vim mostrar pra vocês. A primeira compra que eu fiz foi no site Encantos Cosméticos e eu gostei muito do site, foi a primeira vez que eu comprei, eles entregaram no prazo e o site tem muita variedade de produtos e eu gostei muito, então de parabéns e eu adorei os produtos que vieram, era exatamente o que eu queria e a primeira compra que eu fiz foi de dois batons. O primeiro foi um batom da Yes, um batom caneta na cor Soft Brown, acho que é assim que se fala, que é a cor Marsala. Estão vendo? Esse aqui é bem a cor Marsala mesmo, é pra ser mate, mas é bem macio de passar, estão vendo? E depois que você passa, ele não fica, sabe, depois de um dia usando um seco nos lábios, ele dura o dia inteiro e fica macio o dia inteiro, é um batom muito bom pra quem tá buscando essa cor. E o segundo batom que eu comprei foi o meu primeiro batom da Dylos, esta cor aqui linda, que é a cor Balancé. Foi o primeiro batom e foi o produto que me viciou nos batons da Dylos. Essa cor, gente, é um vermelho, que na minha opinião é um vermelho puxado pro tomate. Vê o que vocês acham. De todos os batons que eu tenho agora da Dylos, ele é o batom mais liquidozinho e que seca mais, um pouquinho mais demorado nos lábios. Eu adorei esse batom, eu já usei bastante. Eu já tô até com dó de levar ele por aí, porque tá começando a descascar a embalagem já, as letras. Ai, fazer o que, né? Daí, eu fiz uma compra no site da Tracta. Eu comprei três batons. Eu guardei até a caixinha pra mostrar pra vocês. O primeiro batom foi esse aqui, que vem nessa caixinha linda. Esse é um da linha da Tracta mesmo, que é na cor Marsala, mate. Que é esta belezura aqui, ó, que vocês vão ver. Que belezura, minha gente! E... Gente, vocês vão adorar esse batom, porque é esse aqui. Ele é igual, praticamente, ao da Sabrina Sato, só que, passando, você vê que ele é um pouco mais opaco. E esse batom é tão cheiroso, é tão macio, é tão perfeito. Vocês vão adorar. Todos os batons que eu comprei são perfeitos pra gente. Ele é mais sequinho, é mais macio, que nem eu já falei. E... E... Dura o dia inteiro. Eu não sei como eu vivi sem esse batom, mas eu agora tenho e vou poder viver feliz. Beleza? O segundo batom que eu vou mostrar pra vocês é o que eu tô usando. Precisa de vir. É o batom Londres, da Nina Secrets. Que vem nesta caixinha muito linda. E... Que vem nesta embalagem mais linda ainda. O nome dela. E vem um espelhinho fofo por trás. Que é da linha T-Blogs, do site da Tracta, que só vende no site. Que é essa cor aqui. E ele fica perfeito no lado. Sabe? Agora eu tô sentindo assim. Ele... Ó. Ele transfere pouca coisa. Ele é um rosa. Esse aqui. Ele é um rosa puxado pro vermelho. Só que... Gente, eu... Olha, ainda bem que eu comprei batom da Tracta. Porque... Que nem eu falei antes. Eu não sei como eu vivi sem esses batom. Ele é muito macio. E ainda é mate. É a coisa mais perfeita do mundo. Essa cor aqui. Como eles falam assim. É um rosa adulto. Porque ele não é aquele rosa de patricinha, de Barbie. Mas é um rosa assim, mais escuro. Quase um vermelho. Mas não é um vermelho. Entendeu? É perfeito. Vocês olham. E o último batom que eu comprei na Tracta tinha que ser da Pausa para Filices. Que vem nessa caixinha perfeita. E a cor que eu comprei, por enquanto, é o Siren. É o Siren Siren. Esta cor aqui. Cor de boca. E eu adorei essa cor para usar durante o dia. Olha. Estão vendo que ele é a mais clara de todos? E se você passa na boca, é exatamente a cor dos seus lábios. Pelo menos do meu. E é sequinho. E é macio. E é perfeito. E é tudo que os batons da Tracta é. Vocês vão adorar esse batom. A cor... É o primeiro batom que eu comprei da Pausa para Filices. Mas eu já pesquisei outras cores para comprar. Porque eles falam muito bem dessa linha dela. E é isso aí. Agora vamos para os próximos batons que eu comprei. Que foi no site da Encantos Cosméticos também. Porque eu gostei muito de comprar nesse site. E eu precisava mais batons da Dylos. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é este aqui. Que no vídeo está aparecendo até um fluorescente. Que é o Bailarina. Esse batom é tão fofo para usar durante o dia. Que vocês não sabem. Olha só. Esta cor aqui. Eu adorei essa cor. Nas fotos que eu pesquisei eu achei que não fosse ser tão chiclete. Mas mesmo assim é bonito. O próximo batom é o Tiara de Seda. Que é nessa cor aqui. E essa cor aqui. Essa cor é muito boa para usar durante o dia e durante a noite. O que foi? Sabe? Vamos ver oi? Olha o cabelo não corre, gente. Olha o cabelo. Ela não cai na parte. Não vê essa linha. Né? Dá que descer? Não dá. E aí, adeus. Como eu estava falando. Essa cor é perfeita durante o dia e durante a noite. Seja lá onde você usar essa cor é perfeita. É um rosa. Olha, para vocês verem como eu estava falando. Esse aqui. É o Londres da Nina Secrets. E esse aqui é o Bailarina da Darius. Vocês notam que tem uma. Semelhança bem parecida nos dois batons. Só que esse aqui é um pouquinho puxado para o vermelho, como eu falei. E esse é bem rosa escuro. O próximo batom que eu comprei é o sapatilha. Tá tendo uma festa de gato aqui, mas vocês não ligam, tá? Se vocês ouvirem, me abrem por aí. O sapatilha. O sapatilha. Para mim, na minha opinião, é um uva, um vinho bem escuro. Mistura tudo aí e joga na embalagem que vira o sapatilha. Essa cor aqui. Essa cor aqui. Fica muito lindo nos lábios. E é o queridinho da Dylos. E agora é o meu queridinho também. Vocês vão adorar. O próximo é este aqui. Que é o meia ponto. É um rosa roxado. É esse. Agora, uma dica para vocês. Que eu fiquei bem triste. Eu achei que as cores eram diferentes uma da outra. Que eu vou falar sobre o frufru. E o saia de tule. Olha como eles são parecidos. Eu queria... Eu achava que o saia de tule fosse um roxo mais escuro e o frufru um pouco mais claro. Mas, já que eu comprei, a gente tem que usar. E eu vou usar os dois. Que são parecidos, quase irmãos gêmeos. Querem ver? Eu vou fazer um swatch. Que vocês veem. Vocês estão vendo? Muda muita pouca coisa. Esse é o frufru. E o de baixo é o saia de tule. E nos lábios, muda menos ainda. Pelo menos nos meus lábios, eles mudam muita pouca coisa. Mas, melhor para mim, né? Se acaba um no que é o outro. E é isso, minha gente. O vídeo é esse. Eu comprei todas as cores aqui para mim. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito das cores que eu comprei. Eu vou usar muito. Vocês vão ver muito nos vídeos eu usando. Eu adorei as cores. Adorei os sites. Vieram muito rápido. E com certeza vai ter muito mais vídeos mostrando cores novas por aí. É isso. E tchau. E até o próximo vídeo. E se vocês gostaram, compartilhem e curtam e se inscrevam se vocês não são inscritos. E até lá.